Música 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 Mís Música Música Obrigado. 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 Essa foi a composição Jipsy Viker, que se inscreva no Júnior. Agora, a apresentação do Anno Lohan, que é o Partida. Nós vamos jogar uma música armeia, que é chamado Hoverre. O que é isso? Amém. 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 Молодцы, пожалуйста, наше просьбое. Сейчас мы сыграем песню, которая называется «Bushy Lush». Это фантазия на сцене по алгорской мелодии. Арсен, там бака задний микрофон не работает. Послушай, пожалуйста. Muito obrigado. Mônitura, por favor, Kireira, um pouco mais. Kirei Ocharov vai jogar na instrumenta que se chama Tam-Bak. É o clássico. A você está na nela? É o clássico. O clássico. O clássico. O clássico. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?